Olá, crianças! Olá, família! É com muita alegria que a professora está aqui novamente para iniciar mais uma semana de aula. Hoje é dia 22 de novembro de 2021. Olha só no calendário. Dia 22 de novembro de 2021. Hoje é segunda-feira. Hoje, crianças, nós teremos muitas coisas legais. Nós vamos revisar os números, nós vamos fazer as atividades, vamos iniciar, então? Vamos começar revisando os números. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui nós temos os números até dez, de zero a dez. Com os números de zero a nove, por exemplo, nós podemos formar todos os outros. Vamos observar? Nós contamos de zero até o dez, não foi? Depois do dez, começa tudo novamente. Dez, um, com um, onze. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dez, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Depois, nós começamos novamente o grupo do vinte. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, com esses números de zero a nove, nós formamos todos os outros. Olha só, o mês de novembro, por exemplo, tem trinta dias. Vamos contar com a professora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, o mês de novembro, por exemplo, tem trinta dias. Agora, crianças, quem lembra aí o que é uma dezena? Uma dezena é dez. Ele é representado por esse aqui, por essa barrinha do material dourado. Aqui, nós temos dez unidades. Nós temos dez cubinhos desse aqui, ó. Cada cubinho desse é uma unidade. Aqui, nós temos dez cubinhos desse aqui, que equivale a uma dezena. Por exemplo, a data de hoje é vinte e dois, não é? Vinte e dois de novembro. Então, eu posso representar a data de hoje com duas barrinhas dessa. Por quê? Aqui tem dez, ou seja, uma dezena. Mas dez, vinte. Vinte, então, aqui eu tenho vinte. E aqui, com esses dois cubinhos, eu tenho vinte e dois. Eu tenho duas barrinhas, que são essas aqui, duas barrinhas, vinte. Ou seja, duas dezenas e duas unidades. Então, vinte e dois, representado no material dourado. Olha só, aqui eu tenho um grupo de joaninhas. Vamos ver quantas joaninhas eu tenho aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho dez joaninhas aqui nesse grupo. Ou seja, eu tenho uma dezena. Eu tenho uma dezena de joaninhas. Vamos ver quantos picolés a professora tem aqui nas mãos? Olha só, vamos contar com a professora? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui eu tenho uma dezena de picolés. Eu tenho um grupo com uma dezena de picolés. E nesta outra mão, sobrou dois picolés. Ou seja, eu tenho um grupo de dez, que equivale a uma dezena e duas unidades. Uma dezena, uma dezena, que é o grupo de dez, e duas unidades de picolés. Ou seja, eu tenho doze picolés. E agora, crianças, quem lembra da letra que nós aprendemos na última aula? Isso foi a letra G. A letra G tem dois sonzinhos. Vai depender de qual vogal ela está junto. Por exemplo, a letra G tem o som de G. Mas quando ela está com a vogal E e com a vogal I, ela tem o som de G. Vamos ver? Então, o G com A tem o som de G, gato. Com o E tem o som de G, geleia. Quando está com o I, tem o som de G, girafa. Quando está com o O, tem o som de G, gorila. E quando está com o U, tem o som de G, Gugu, Gustavo. Agora, a professora vai explicar as atividades de hoje, que estão na página 40 e 41 da apostila de vocês. Vamos lá? Hora da atividade. Então, vocês vão começar a atividade de hoje preenchendo o cabeçalho, colocando a data de hoje, dia 22 de novembro, escrevendo o nome de vocês, o nome completo, escrevendo também o nome da professora. Depois, vocês vão contar os grupos de uma dezena em cada quadro e circular. Depois, vocês vão completar todo o resto aqui após o exemplo, da mesma forma como no exemplo. Por exemplo, aqui nós temos um grupo de estrelas. Tá pedindo pra você contar os grupos de uma dezena e anotar aqui. E aqui vocês vão anotar os elementos que sobraram. Por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, tem um grupo de dez, ou seja, uma dezena. E os elementos que sobraram foi um, dois, três, quatro, cinco. Cinco estrelas, então, vocês vão anotar aqui. E vão fazer da mesma forma com os demais grupos aqui, com os demais elementos. Vocês vão contar primeiramente o grupo de dez, circular e anotar aqui quantos grupos de dez. E aqui os elementos que sobraram. Combinado? Depois, vocês vão contar os desenhos e efetuar as subtrações. Por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui tem nove peões, mas só que foi tirado dois. Então, nove menos dois sobra sete. Vamos ver se sobra mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nove menos dois é igual a sete. Vocês vão fazer da mesma forma com a bola, com os aviões, com os morangos, tá bom? Agora, na página quarenta e um, da mesma forma, vocês vão preencher o cabeçalho, escrevendo a data de hoje, o nome completo de vocês e o nome da professora. No início, vocês assistiram ao vídeo da música Atirei o Pau no Gato. Vocês cantaram? Então, aqui vocês têm a letra da música. Então, vocês vão ver no texto a palavra gato e circular. Toda vez que a palavra gato aparecer na música, aqui nessa letra da música, vocês vão circular. Depois, vocês vão pintar de azul todas as palavras gato que encontrar nessa tabela aqui, nesse quadro. Agora, escreva a palavra que você pintou, que é a palavra gato. Combinado? A professora aguarda a atividade de vocês. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau. Tchau.